Embalada Numa Rede Doendo a dor que em mim doeu Dando ao amor o que o amor me deu Crescendo o forte que em mim nasceu Dando ao amor o que o amor me deu Subindo a ceiva que em mim desceu Dando ao amor o que o amor me deu Matando em mim o que me morreu Dando ao amor o que o amor me deu Colhendo o grão que adureceu Eu sou o agora e o agora sou Anoitecida, quase mariposa, adormecida Devolvo a dor ao seu dono A dor que sem mim doeu Anoitecida, quase mariposa, adormecida, entregue e dor Devolvo o amor ao seu dono Devolvo o instante através Embalada Numa Rede Afogada Numa Sede Embalada Numa Rede Afogada Numa Sede Embalada Numa Rede Afogada Numa Sede Embalada Numa Rede Afogada Numa Rede Afogada Numa Rede Afogada Numa Rede и